Bom dia Brasil, oferecimento nova Fiat Toro com motor turbo diesel e tração 4x4, uma picape carregada de atitude. Olá, muito bom dia. As aulas presenciais voltam a ser obrigatórias hoje nas escolas estaduais de São Paulo, Bahia e Mato Grosso. Ao todo, 12 estados já retomaram o ensino totalmente presencial. Pelo menos 10 capitais estão exigindo comprovante de vacinação contra a Covid em locais de uso coletivo. Em Porto Alegre, a regra começa a valer hoje. Em todo o país, quase 20 milhões de pessoas estão com a segunda dose da vacina atrasada. A leitura do relatório final da CPI da Covid ficou para quarta-feira e a votação para semana que vem. Os senadores ainda estão debatendo os crimes que serão atribuídos ao presidente Bolsonaro. Os juros para o financiamento imobiliário subiram, mas os especialistas afirmam que ainda é um bom momento para quem pensa em comprar a casa própria. No Brasileirão, o Galo perdeu, mas ainda tem 10 pontos de vantagem sobre o Flamengo, porque ele ficou no empate. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro. Bom dia Brasil, está começando agora. A partir de hoje, as aulas voltam a ser obrigatoriamente presenciais nas escolas estaduais de São Paulo. E é para lá que nós vamos agora ao vivo falar com o Rodrigo Boccardi, que nos conta como é que vai funcionar este retorno. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Oi, Chico. Um bom dia para você. Um bom dia a todos, viu, nesta manhã de segunda-feira. É um retorno muito importante para a educação, mas ainda complicado, porque a maioria das escolas não tem estrutura para manter o distanciamento entre as carteiras. E aí os alunos vão voltar em esquema de revezamento. Mas todos os alunos têm que participar desse rodízio presencial. A repórter Zelda Mello conta para a gente como é que está essa retomada agora de manhã. Um bom dia, Zelda. A repórter Zelda Mello conta para a gente como é que está retomada.